Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com essa reunião abençoada. Olha o que diz aqui em Provérbios 12 e 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A Bíblia manda lançar ansiedade no Senhor. Ansiedade, ela não só leva a um desequilíbrio, com uma tristeza e uma frustração, há precipitações graves. Pessoas ansiosas acabam tomando atitude precipitada e tendo consequências muito graves. Então, a ansiedade, ela pode desequilibrar tudo. Uma pessoa ansiosa, ela pode dormir mal, comer demais, gastar demais, fazer dívidas. A ansiedade pode levar a pessoa a se tornar compulsiva, por comida, por gastar, comprar, comprar. A ansiedade, ela pode levar a pessoa a muitas atitudes desequilibradas. O ansioso, ele acaba se desequilibrando, quando ele cede à ansiedade. Aquela ansiedade, eu preciso resolver, eu preciso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. E aí, ele não depende de Deus. E aí, ele sai trocando os pés pelas mãos e se metendo em mais encrenque. E aí, entra em desespero mesmo, porque com atitudes erradas, a pessoa acaba desequilibrando a vida financeira, desequilibrando a família, se desequilibra, aí de repente já está, fica muito pior, porque de repente não está bem com a aparência, agora está com dívidas, está com problemas vários. Porque a ansiedade, ela pode desequilibrar se você não tiver controle. Por isso que a Bíblia está dizendo. Pega a ansiedade e coloca no Senhor. Lança nele, porque ele cuida da gente. E o espírito ansioso está aqui, ó, deprime a pessoa. Então, a pessoa começa a ficar ansiosa, ansiosa, tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Ela não sabe esperar em Deus, ela não sabe confiar, ela não sabe viver o tempo de Deus. Ela começa a se deprimir e dá lugar a uma tristeza. Uma tristeza. Ela não combate a tristeza. E aquilo vai, uma coisa vai puxando outra que vai puxando outra. E o mal vai conseguindo destruir. Contudo, quantas pessoas que hoje são dependentes de ansiolíticos, são compulsivas, não conseguem, não dormem, passam a noite, muitas pessoas hoje, o horário delas dormirem, isso porque ficam na televisão, fazendo, assim, várias, e comendo, comendo, televisão, zapeando, às vezes, às cinco da manhã. Aí, quando levanta lá para meio dia, uma hora, duas, levantam acabados e sem perspectiva, e aquele desequilíbrio. Muitas pessoas hoje vivem uma vida sem equilíbrio nenhum. Por quê? Porque não dependem de Deus, cederam totalmente, se entregaram à ansiedade, que puxou uma depressão e que levou a uma atitude atrás da outra errada. E hoje a pessoa tem consequências aí, gravíssimas em função de atitudes erradas que tomou. Não sabe o que fazer, porque agora não tem força. Não consegue equilibrar mais nada, está tudo desequilibrado. Tudo. Tudo desequilibrado. Talvez você é uma pessoa hoje que tudo na tua vida está desequilibrado. Você não tem hora para nada, você não conclui nada, não tem perspectiva, não trabalha para mais, está entregue. Talvez você hoje é uma pessoa entregue, está piorando, e você não para para ver. E é como se uma força destrutiva tomou conta de você e você está se autodestruindo, você vê que está se autodestruindo e não faz nada. Você se sabota e não faz nada. Está sabotando a sua vida e não está fazendo nada. E aí sempre, eu não dou conta, eu não consigo, é sempre as mesmas justificativas. Eu não dou conta de mudar, eu não tenho força. Mas espera aí, Deus te deu cabeça para pensar. Se você não tem força, tem que buscar força em Deus. Mas tem que buscar. O que você não pode é continuar nessa direção, nesse processo de autodestruição. Porque talvez você se destrói a cada dia. Tudo tem se destruído. Você vê tudo, você magoa pessoas e afasta elas de você. Você pega mais problemas, cria mais problemas, se mete mais em crenca. Tudo é na sua vida familiar, profissional, na sua saúde, na sua aparência. Você está se autodestruindo. E Deus está falando com você. Você foi se entregando. A ansiedade, as situações, e foi se justificando. E você está aí se justificando. Não, eu estou assim porque aconteceu isso comigo. Eu sofri uma decepção amorosa. Eu perdi o emprego. Eu perdi o meu pai. Eu perdi a minha mãe. Eu perdi alguém. Eu me entreguei. Isso Deus não está aceitando. Deus não aceita essa justificativa. Porque não é assim que a gente reage na vida. Não é se entregando. Não é se entregando. As situações que acontecem. Mas é reagindo. Entendeu? A vida da gente não pode acabar. Porque alguém se foi. Porque perdeu o emprego. Não, eu vou lutar e vou conseguir um outro melhor. Porque eu tive uma desilusão amorosa. Não. Eu não posso ser dependente emocionalmente de alguém. Eu não posso. Você não pode. Essa dependência emocional destrói. E é o que está fazendo com você. Aí você, hoje, perdeu o controle da situação. Possivelmente. E aí fica se justificando. E aí quer se esconder atrás de um diagnóstico de uma síndrome. E aí toma um medicamento para fugir. Toma outro para fugir. E faz mais uma besteira. E mais outra. E outra. E a tua vida está um caos. Está um caos. Você já viu que os medicamentos não estão curando pelo contrário? Talvez você já fez de tudo e nada tem evoluído. Te levado a lugar nenhum. Você só está fazendo talvez mais dívidas. Está ferindo mais corações. Está ficando pior com você. Com tudo. Está afastando ainda mais pessoas de você. Quer dizer. A tua vida está em decadência. E não adianta você ficar aí se justificando. Ah, eu estou com depressão. Reaja. Depressão é um problema espiritual. O teu problema é espiritual. O remédio não vai curar isso aí. Reaja. Ah, eu tenho a síndrome tal. Você precisa de Deus. Ah, eu sou bipolar. Você é desequilibrado e precisa se equilibrar em Deus. É isso que você precisa. Ah, eu não consigo parar de fazer isso. Consegue. Se você buscar Deus e colocar um ponto final e depender de Deus, você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, se você colocar aí na tua cabeça. Não, a partir de hoje eu vou tomar uma posição em Deus. Deus vai te ajudar. Você tem que buscar Deus. Porque talvez você só não tem força para buscar Deus. Só não tem força para buscar Deus. Mas você tem força para fazer tudo. Tudo que não deve, você tem. Tudo que não deve, você tem. Tudo. Você tem força. Você só não tem força para buscar Deus. Entendeu? Você só não tem força para buscar Deus. Mas tem força para tudo. Então preste atenção nisso Às vezes eu vejo pessoas que elas não encontram força para depender de Deus Para vir à igreja, para buscar o Senhor Mas estão se destruindo, buscando socorro Onde não há como haver mudança Estão cada vez mais descendo a um fundo de poço E é uma decadência absurda Então para Deus não dá Mas está aí Talvez medicamentos vários Compra, compra, não adianta Come, come, não adianta Vê, busca, reclama, chora para um, para o outro Reclama da vida, fala que vai morrer, que quer morrer Tenta chamar a atenção do mundo Através de dramas, encenações várias, de crises Você precisa tomar uma posição na tua vida e buscar Deus Para de tentar chamar a atenção das pessoas Começa a chamar a atenção de Deus Para de se entregar E como que eu não tenho força Tem, se você analisar Você tem força para fazer o que você quiser Você só não tem para reagir Porque você aprendeu a se esconder Possivelmente Atrás desse problema Para não enfrentar a vida Entendeu? É mais fácil você ser visto Ser vista, não sei Como a pessoa que está doente Do que a covarde Que não reage na vida Então é mais fácil Você colocar na frente O nome de uma doença Do que admitir Que você tem sido um covarde Uma covarde Um fraco Uma fraca Que precisa reagir urgente E parar de ser um peso na vida dos outros E fazer possivelmente Outras pessoas sofrerem Exatamente isso Porque quantas vezes Eu peguei mães desesperadas Em função de filhos Maduros Barbados Que sabiam muito bem O que tinham que fazer Mas faziam tudo errado Depois que se encontravam Em situação de aperto Descarregavam tudo Naquela pobre mãe E matando a mãe aos poucos Dizendo que queria morrer E eu quero morrer E a mãe entrava em desespero Com aquele medo do filho Realmente fazer uma besteira Da filha fazer uma besteira Isso não se faz Está errado A madureza Assuma Assuma A responsabilidade Pela tua vida Pelos teus erros Pelas suas atitudes Escolhas erradas E para de ficar Dizendo que Tudo na tua vida Não dá Não dá Porque você faz Escolhas erradas Tudo Para mim não dá certo Para mim tudo Não dá certo Não dá Porque você faz Escolhas erradas Quando devia buscar Deus Busca o que não deve E aí talvez tenha Afligido A alma de alguém Que talvez possa ser Da tua mãe Do seu pai Não sei De alguém Que você deveria Estar poupando Aliviando E não pesando Você devia estar cuidando Viu? Talvez você tenha idade Para estar cuidando Aí De alguém Que Como do seu pai Da sua mãe E você hoje está aí Se não é um peso Um fardo Eu não sei Eu sei que a Bíblia diz E está escrito Quem dá alívio aos outros Receberá alívio E está na hora De você assumir O controle da tua vida E não ser um peso Para ninguém Para o seu marido Para a sua esposa Para os seus filhos Para os seus pais Reagir Parar de se esconder Atrás de De doenças E síndromes E sei lá o que Atrás de Remédios Atrás de crises E cada vez Que você se encontra Em apuros Mais uma encenação Uma crise Amadureça Tira o pé do chão Assuma o controle Da tua vida Vá buscar a Deus Porque talvez Força você tem Para tudo Menos para buscar a Deus E está na hora De você Se posicionar Busca a Deus Busca a Deus Assuma A responsabilidade Da tua vida Seja responsável Deus está falando Deus está falando com você E ele está te dando A oportunidade De você tomar Uma posição Na tua vida E ele espera Que você ouça E que você haja Porque com Deus Não tem birra Viu? Não tem manha Você pode conseguir Fazer manha Birra Ter crises E convencer As pessoas Mas não a Deus Viu? A Deus não Deus conhece O seu interior Deus sabe Muito bem O que está Dentro de você O que você pode Fazer E não faz Então Você pode conseguir Encenar E enganar Quem está Do seu lado Mas não a Deus A Deus Você não engana Então se posiciona A partir de hoje Porque Deus está te dando A oportunidade De você mudar A sua vida Então Haja de pressa Se crer Desejar Quiser orar Comigo Prepara algo Que deseja Que receba oração E coloca Perto da TV Eu volto já Como vocês chegaram Ao Ministério Mudança de Vida Como estava A vida de vocês E como está hoje Quem quer falar? Olha Principalmente eu Cheguei aqui Depressiva Eu me encontrava Numa situação Assim de Que eu me sentia Assim Humilhada Eu estava Assim Me sentindo No fundo do poço Era assim Que eu me sentia Quando eu cheguei aqui Porque eu tive Dois anos Assim Terríveis Vamos dizer 2010 E 2011 Foram dois anos Muito difíceis Para mim Em todas as áreas Da minha vida Espiritual Emocional No meu trabalho Familiar Aconteceu Diversas situações Que foi para Me derrubar Mesmo E Quando acabou 2010 Eu falei assim 2011 vai ser diferente Eu tinha esperança Que ia ser diferente Mas não foi E 2011 Quando chegou no final Aí eu Caí mesmo Falei Agora Não tinha mais fé Não tinha mais fé Não tinha mais sonhos Não tinha objetivo nenhum Foi quando Um amigo do meu esposo Falou do ministério Para ele E nós resolvemos vir E eu não me esqueço A data Foi no dia 30 de janeiro Então dia 31 Já Como eu disse No outro testemunho Eu já estava empregada Dia 31 E de lá para cá As coisas começaram a andar Fluir Eu não tinha sonho Eu não tinha objetivo nenhum Quando eu Fui iniciar O projeto de conquistas Não tinha nada Para colocar aqui E As poucas coisas Que eu coloquei Aconteceram assim De forma Surpreendente Na minha vida Assim Em 20 dias Eu já arrumei emprego Meus pais estavam separados Voltaram a A se unir Eu estava desempregada Né E minha vida emocional Tudo foi melhorando E Eu coloquei nesse projeto aqui Um carro, né Que é o que eu quero agradecer a Deus hoje Perante a igreja Eu coloquei um carro E eu tinha um sonho Não era tão alto o meu sonho Eu queria um Ford Ka Que eu acho lindo Eu falava Ele é minha cara E eu queria um Ford Ka E eu queria um Ford Ka novo E vermelho Aí eu coloquei aqui Mas quando eu coloquei aqui Eu não tinha condições nenhuma De comprar esse carro Né E minha vida financeira Sempre uma bola de neve Uma situação sempre ruim E eu fui perseverante Porque aqui nesse ministério Eu aprendi a ter fé A perseverar E a ser fiel a Deus Porque eu não era fiel a Deus Nos dízimos e nas ofertas E eu aprendi isso aqui E de uma forma assim Surpresa Deus foi fluindo a minha vida Eu falei assim Senhor Falava nas minhas orações Eu não tenho condição nenhuma Mas eu vou fazer a minha parte A minha parte qual que é É dizimar e ofertar É ter crédito com o Senhor Igual sempre o bispo fala aqui É ter crédito com Deus Em primeiro lugar E foi o que eu fiz E minha vida financeira Foi transformando Deus me deu Abriu uma porta de emprego Bom Depois abriu uma porta de emprego Melhor ainda E eu estou ganhando o dobro Do que eu ganhava E tudo foi acontecendo Meu casamento foi restaurado Você tinha um problema De relacionamento? Muito Muito sério O casamento estava em ruínas? Destruído Você não era um bom marido não? Péssimo Você tem consciência disso? Muita O senhor mesmo sabe O que mudou? Ele mudou? Mudou Ela mudou? Não, ela desde o primeiro dia Ela sempre foi uma pessoa perfeita O problema era você? O problema era eu Porque eu sempre fui Eu nasci no berço evangélico Então eu sempre tinha A palavra de Deus E muitas vezes eu pensei em desistir dele Mas alguma coisa lá no fundo falava não Então eu sempre orei, jejuei Para Deus mudar E hoje ele é um homem Depois que ele entrou aqui no ministério Ele se transformou Ele fala que pega o testemunho do bispo De vida para ele E ele Hoje ele é outro homem Ele hoje é um homem que tem o temor de Deus Então ele mudou em todas as áreas também Todos os sentidos dentro de casa Comigo Em tudo E agora nos 52 dias? Então Aí eu entrei nos 52 dias E falei assim Agora Deus vai transformar a minha vida O que faltava era a minha vida financeira Deus vai transformar E vai ser nos 52 dias E eu vou comprar um carro E eu falei Vai ser nos 52 dias O carro também Esse é o espírito Sabe Eu fiz esse Está aqui Mas Não é porque Não aconteceu até agora Que eu cruzo os braços Deus está me dando Mais uma oportunidade Eu entro com tudo Porque se não foi nesse Vai ser naquele Ah não Mas eu fiz minha oferta lá Eu fiz minha coisa Essa é outra história Você acha que o que você faz a Deus Você perde? Sim ou não? Se for para você fazer alguma coisa Para depois você dizer assim Ah eu fiz e Deus É melhor que você não faça Primeiro você faz de coração Porque o que a gente faz com Deus A gente não perde Já ouviu a lei da semeadura? Tudo o que o homem semear E isso o que? Direto nós ouvimos pessoas Falar De propósitos que fizeram Lá atrás E os anos se passaram E a pessoa está colhendo Porque o que a gente faz O que nós fazemos de forma espiritual O que nós fazemos na fé Nós colhemos No momento certo Na hora certa Nós colhemos Se não desfalecermos Amém? Então o que ela colocou aqui Ela confirmou aqui O que ela colocou aqui Ela confirmou aqui E aí Você está dizendo o que? Então Iniciou o propósito E eu percebi que Conforme eu estou sendo fiel a Deus A minha vida foi mudando E eu tive condições de Guardar dinheiro Nesse período todo E eu falei para ele assim Eu vou comprar um carro Mas eu vou comprar um carro 98, 2 mil Aí ele falou assim É Mas aí Quando você comprar Você lembra de dar o testemunho E ele falou isso Umas duas vezes Eu falei assim Meu Deus Tem alguma coisa errada Eu vou subir lá no altar Para testemunhar um carro 98, 2 mil Não Não está certo isso Eu falei assim Deus Ele tem o melhor para a gente E eu comecei a falar isso Dentro de casa Eu falei assim Não Deus Ele tem o melhor Não vai ser esse carro não E eu comecei a pesquisar E procurar daqui Procurar dali E Deus colocou no meu caminho Há duas semanas atrás Um Ford Ka Vermelho 2011 Praticamente zero Porque a pessoa que estava com ele Comprou ele e não usou Comprou ele Passou num concurso em São Paulo E deixou ele aqui na casa Na garagem Então ele estava Está zero o carro Eu não pude vir na quarta-feira E eu assisti o clamor Da bispa pela internet E ele junto comigo E ele assim Já estava meio que apavorado E eu estava mais tranquila E eu dobrei o joelho ali Junto com a bispa E ela na oração Ela falou assim Determina o que é seu Profetiza Toma posse do que é seu E eu fiz aquilo Que ela estava falando ali E eu falei Esse carro Se é o melhor de Deus Para mim Ele vai ser meu Ele está guardado Para mim Até no sábado Porque eu não tinha condições Eu tinha que esperar Mais um dinheiro Para poder juntar a entrada E eu só podia ir no sábado Por causa do meu serviço E dependendo também Do meu pai E na quarta-feira Não foi isso Na quinta-feira Ligamos lá O carro estava lá Na sexta-feira Eu liguei lá O carro estava lá ainda Eu fiz minha oração assim Senhor Prepara um carro melhor Para essa moça E guarda esse para mim Porque é esse que eu quero E aí no sábado Fomos eu e meu pai lá Chegamos lá O carro estava lá O moço falou assim Não, o carro está aqui ainda Resumindo Como é que você está Encerrando os 52 dias? Com o carro? Com a minha vida financeira restaurada Hoje eu tenho uma vida abençoada Em todas as áreas Emocional, espiritual Meu casamento Minha família Meu financeiro E com o carro que eu escrevi aqui Que eu não tinha condições nenhuma Na época de comprar ele E conquistei ele aqui Nos 52 dias Abençoado Muito Momento da oração Deus de Israel Eu oro por esta vida E o que eu peço É que essa mensagem entre E que possa impactá-la Positivamente E que a partir desse momento Ela possa se posicionar Com maturidade Com maturidade E com responsabilidade Que ela seja liberta Desse controle diabólico E que ela coloque força Para dar um prumo E a vida dela E tomar a direção A direção certa Cobre ela com o teu sangue Liberta Que todo domínio maligno saia Todo controle diabólico saia Que ela seja livre Para a glória do teu nome Abençoa todos Que nos pedem orações Por cartas, e-mails, Desquivida, Twitter Eu consagro tudo Que está perto da TV Água, azeite, documentos Peças de roupas Alimentos, fotografias Eu determino milagres E mudanças Onde esse programa Estiver chegando Que libertação Transformação Entendimento Estejam chegando também Eu abençoo a cada um Que ora comigo Meus amigos E companheiros semeadores Pessoas que dizimam E ofertam Na conta dos semeadores Que sejam abençoados Abençoadas essas pessoas Prosperadas Para a glória do teu nome Porque elas têm financiado A tua obra Cumpra com as tuas promessas Na vida dessas pessoas Desperta mais semeadores Porque quem planta colhe E se essa pessoa Passar a plantar No teu reino Ela vai colher Abençoa todo o Senhor É o que eu peço E agradeço Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número O número do Disque Vida É 0 Operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 7 77 Nubrais É onde eu fico E onde vou estar hoje Às 19h30 Com a reunião Da busca do Espírito Santo E renovação da mente Em todos os templos Teremos o mesmo trabalho Se volte para Deus Levanta E venha buscá-lo Imediatamente Deus te abençoe muito Conte conosco Se o Senhor não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Porque toda a lei Se cumpre numa só palavra Nesta Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo O Ministério Mudança de Vida Leva a vida Através da palavra de Deus A todos os lugares Leite quente É distribuído Nos becos redutos Juntamente com a palavra de Deus Que salva e conforta Os corações A fé Sem obras É nula Trabalho noturno De evangelismo Assistência social E libertação Mendigos Moradores de rua Casas noturnas E casas de meretrício São assistidos Nas madrugadas Muitas dessas almas Posteriormente A assistência Procuram o Ministério Mudança de Vida Convertem-se a Jesus E têm suas vidas mudadas Mude a sua vida Transforme-se Pelo poder de Deus Em algum lugar A qualquer hora Sempre terá alguém Esperando por você Vida de Deus Melarina Os comissionais Cresciten Janos Nos partenительно Obrigado.